Gente, eu tô aqui com esta cara de sono, mas eu não acordei agora, eu acordei era 8h30, por quê? Porque a minha amiga Ingrid me acordou, mas não foi isso que eu vim falar, vou falar no próximo. Queria dar uma dica pras meninas, porque eu estou muito feliz. Vocês que me acompanham aqui no Instagram, vocês estão vendo que eu tô fazendo vários tratamentos na Bela Jaque, eu sempre faço stories aqui pra vocês, e a Bela Jaque é uma clínica de estética que tem vários procedimentos, tem os melhores aparelhos, os mais modernos, mas eu queria falar de uma coisa em especial, que eu estou chocada e eu tenho que passar essa notícia pro mundo. Como vocês sabem, eu sou a louca do hambúrguer, né? Eu não resisto ao hambúrguer, eu fico naquele eterno dilema, quero emagrecer, mas não paro de comer hambúrguer, e eu fico assim a vida inteira, e aí eu tô procurando várias coisas que me ajudem a emagrecer e perder medidas. E aí eu faço a Slim Mode com a Ivana, que também me ajuda muito, é um resultado incrível, mas assim, são várias sessões, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, é muito legal, eu super recomendo. E a Slim Mode é uma técnica que você perde medidas sim, e é 100% natural, não usa aparelho, não usa nada, é só a Ivana com as mãos de fada dela, que só ela sabe fazer aquilo. E eu recomendo, mas eu vou falar de uma outra coisa. Esses dias eu fui lá na Bela Já e conheci um aparelhinho mágico, o nome dele é Lipossom. E gente, vocês não tem noção do que ele faz. Ele faz a Lipossom corte, aí quando eu ouvi isso eu fiquei assim, ah tá, até parece que isso aí vai me emagrecer em uma sessão que eu vou perder medidas e tal, mas gente, é real. Mas aí, né, fui lá, fiz, testei, não dói, é tipo uma ultrassonografia, é ultra eu acho, e não dói nada. E aí, fui ver o resultado. E gente, vocês não tem noção, eu perdi 3 centímetros. Vocês não sabem o que que é isso pra uma pessoa que só se alimenta de besteira, entendeu? E eu não perdi mais porque eu tô no meu período pré-menstrual, e aí a gente fica meio inchada, né? Então, eu queria deixar aqui essa dica pra você aí, amiga, que sofre como eu, sabe, que quer perder a medida, mas não quer largar o hambúrguer, não quer largar a batata frita. Se você se policiar, você vai ter um resultado muito melhor, que eu não faço isso, né? Mas eu vou fazer agora. Então, se você quer perder medidas de um jeito 100% natural, primeiro você para de comer besteira. Segundo, você entra em contato com a Ivana, porque ela faz a Slim Mode e é topperson. Mas, se você quiser usar aparelho, você, o que que você faz? Você entra no perfil da Bela já, você segue, você liga pra lá, a marca diz que você foi lá por mim, e vai na fé, amiga, que é muito bom. E eu quero deixar bem claro que eu só tô indicando mesmo porque realmente dá certo, porque realmente é bom, eu não vou indicar coisas aqui pra vocês que não funcionam, que não dão certo. Então, siga a minha dica, siga a minha dica. Mas também, né, o principal de tudo é você parar de comer aquele hamburguinho, aquela batata frita, aquele refrigerante. Isso aí é o principal. É uma coisa que eu ainda não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Até 2018. Agora a pergunta que fica é, o que é este cabelo aqui, gente? Numa sexta-feira, esse cabelo todo zoado. É esse calor do Rio de Janeiro que faz meu cabelo ficar oleoso e nunca mais parar de ficar oleoso. E eu voltei pra dar outra dica porque hoje eu acordei totalmente digital influência. Hoje eu acordei e pensei, eu vou influenciar o mundo. Meninas e rapazes, se o cabelo de vocês está assim, tipo o meu, que no caso tinha que ser marrom, mas nessa altura do campeonato já está meio vermelho, meio louro, meio qualquer coisa, tem uma dica da Carol. Carol, aquela melhor cabeleireira do Rio de Janeiro que todos nós sabemos, né? Então, ela está dando um desconto para quem usar o meu código e da Bruna. Sim, gente, eu estou digital influência, agora eu tenho um código. Sim, porque quando você ganha um código de desconto com o seu nome, é porque, ó, tu já está, já venceu na vida. Venceu uma pequena parte da sua vida, então eu já venci. Então, o código é TABRU. TABRU no caso de Tayane Bruna, gente, isso mesmo. Então, agora é sério, deixa eu falar. Quem marcar a coloração todas as quintas-feiras com a Carol, com esse código, ganha 10% de desconto e... E um tratamento top para o seu cabelo ficar maravilhoso no final de ano. Então, quem marcar todas as quintas-feiras com a Carol coloração vai ganhar 10% de desconto. Um tratamento e quem pagar a vista ganha 15% de desconto. Então, essas foram as dicas do dia, entendeu? Você só não vai ficar lindo ou linda no final do ano. Se você não quiser, as dicas estão aí, só lugar maravilhoso, só gente top. Vai lá, diz que foi por minha indicação, pela Bruna. E arrasa, galera. Não fiquem com esta cara aqui, igual a minha, que tá uma cara muito triste. Mas hoje eu vou melhorar essa cara, já já. Tá? Tchau!